Ana, Ana, vem aqui um pouco. Fala, papai. Ana, o Luiz Fernando e eu, nós... Não sei o Luiz Fernando. Álvaro, eu sempre soube que você era um louco, um irresponsável e um aventureiro. Mas eu jamais imaginei que você fosse um crápula capaz de dar ouvidos a esse canalha. E a senhora... Esse rapaz arruinou a nossa família e perverteu sua cabeça porque você, no seu juízo perfeito, jamais faria uma coisa dessa. Cala a boca, Fausta, você não sabe o que você está dizendo. Sei, sim. Fui eu que acolhi a Cristina e o seu neto que esse vagabundo colocou na rua. Já, Fausta, a Cristina fez... Não, não, não. Dessa vez a Cristina tem razão. Eu não vou defender você. Fausta, não venha de dona da verdade, acusando, condenando, como se você soubesse de tudo. Porque desta vez... Dessa vez, além de condenar vocês por causa da Cristina, eu quero saber o que vocês andam fazendo pelas minhas costas. Eu quero saber qual é a importância dos papéis da minha empresa. Ou esse rapazinho induziu você também a roubar a sua própria família. O que é Fausta? A senhora não pode falar. Cícero não tem esse direito. Deixa, Ana, deixa. Estamos todos muito nervosos e a senhora não está medindo as palavras. Eu não quero medir as palavras. Eu quero medir o meu dinheiro. Eu quero saber quanto é o meu dinheiro. O dinheiro da minha empresa. Pois então conte aqui os tostões que restam a você. E depois vá falar com o seu sócio que tem te lesado durante esses 15 anos. O que você quer dizer? Eu não quero dizer. Eu estou dizendo. O Parreto aqui é um ladrão que nos lesou a todos. Principalmente a você. Ana, eu acho que eles vão dizer a minha verdade. É. É verdade, senhora. Nós descobrimos isso assim que assumimos o escritório de Afonso. Eu quero saber como dizer isso para o senhor. Eu vou lá em cima falar com o Barreto. Por favor. Barreto! Barreto! Bar, anda aqui! Não existe na senhora. Segura. Esse médico que não volta. No momento de lucidez, o Barreto pediu o médico dele particular. Disse que não confia em mais ninguém, tia Fausto. Meu Deus, eu estive para levar o recado do Dr. Barreto. A Dona e o time me contou o que aconteceu. Se ele não tivesse em uma cama de hospital, o senhor poderia ser útil para mim agora. E botar esse ladrão na prisão. Afinal de contas, o que foi que houve? Tantas coisas. E é grave? Nós não sabemos. Estamos esperando o médico chegar para dizer. Ah, coitada da Dona Ana. Uma moça tão jovem, tão bonita. E aí, doutor? O caso é muito grave. E não tenho mais nada a dizer. Nenhuma visita. O senhor não é o rapaz do trabalho que o Dr. Barreto? Isso aí, senhor. Então, por favor, fique de plantão no apartamento 404. Além de mim e da enfermeira, eu não quero que ninguém entre naquele quarto. Sim, senhor. Olha, segundo a minha experiência, isso significa que ele não tem mais nenhuma chance. Tomara que morra. 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 Morra.